Olá, o plano de jogo está no ar, vamos aos destaques desta quarta-feira. ...a posição na Série B do Campeonato Brasileiro. Dupla Grenal e Juventude estreiam esta noite nas quartas de final da Copa do Brasil. Passo Fundo sedia pela primeira vez, estadual de bocha para deficientes físicos. Campeão Paralímpico, Gaúcho Ricardinho destaca que a maior vitória é a inclusão social. Começamos destacando o fim do jejum de vitória, de vitórias, né, do Brasil de Pelotas. Com dois gols de pênalti, o Chechavante vence o Ceará e pula para a terceira posição na Série B do Campeonato Brasileiro. Com apoio da sua torcida no estádio Bento Freitas, o time da casa bateu o Ceará por 2 a 1 e voltou a ficar no G4 da Série B. Foram quatro partidas sem vencer. Os dois gols da vitória saíram em 15 minutos e ambos em cobranças de pênaltis. Logo aos 10 minutos, o zagueiro Cirilo foi puxado dentro da área. Gustavo Papa foi lá e abriu o marcador. Cinco minutos depois, nova penalidade máxima e, mais uma vez, Gustavo bateu e fez. Aos 21, o Ceará diminuiu com o Eduardo, fazendo um belo gol. O time gaúcho impediu a reação e garantiu os 2 a 1. O Brasil chegou aos 44 pontos e está em terceiro. Havaí e Londrina têm 42 e um jogo a menos. Se vencerem, o time da Zona Sul cai para o quinto lugar na classificação. E a dupla Grenal e o Juventude estranham esta noite, nas quartas de final da Copa do Brasil. Os três representantes gaúchos na Copa do Brasil entram em campo esta noite para enfrentar duas equipes mineiras e uma paulista. O Grêmio recebe o Palmeiras a partir das 9h45 na Arena. O Tricolor é o único que joga a primeira partida em casa. O Inter dá um tempo na crise do brasileiro para enfrentar o Santos na Vila Belmiro, com o time praticamente só de reservas. O jogo está marcado também para as 15 e para as 10. O Juventude tem um jogo difícil, pois encara o Atlético no Mineirão. E apesar da importância da partida, os caixenses têm daqui a cinco dias o primeiro jogo contra o Fortaleza pela Série C. E a partida vale vaga para a Série B do próximo ano. A bola rola às 7h30 da noite. O Torneio Estadual de Bocha para Deficientes Físicos, categoria duplas, foi disputado em Passo Fundo pela primeira vez. A gente vai acompanhar na reportagem da UPF TV, emissora da Universidade de Passo Fundo. Com a presença dos estudantes do Colégio Tiradentes de Passo Fundo, nove duplas de bochófilos, sendo quatro de Passo Fundo e cinco de outras regiões do estado, participaram do Torneio Estadual de Bocha para Deficientes Físicos. Dependendo da deficiência do adversário, também pode não valer só rápido, só vale o ponto daí. Por exemplo, se a mobilidade do teu adversário é um pouquinho mais comprometida, então você não pode... Se ele não puder arrafar, você também não pode arrafar para ficar justo o jogo. E essa é uma cancha adaptada para o cadeirante? Isso, isso é uma cancha da bocha convencional que a associação aqui conseguiu, a associação de subtenentes, sargentos, conseguiu adaptar para nós ter acesso a ela e para efetuar o torneio aqui. Na cancha de bocha, carpete, concentração e muita calma para não errar o ponto. A pontuação no torneio funciona assim, até oito pontos na fase classificatória, quartas e semi. Só na final que o jogo vai até os dez pontos. Esta foi a alternativa encontrada pelos organizadores para dar agilidade à competição. Aumentou o número de participantes, então aumenta sucessivamente os jogos. Então não tem como a gente deixar dez, doze. Mas fica tudo oito, isso. E acho que só a final é dessa. Nas partidas, são quatro bochas para cada dupla. Não vale o tiro no jogo. Por isso, ele é jogado assim, na calma e no detalhe. Uma prática esportiva que vem crescendo entre os cadeirantes. Nós já temos e houve até participação boa com medalha do Brasil agora nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro 2016. Mas é a bocha paralímpica, que é aquela que é praticada há muito tempo por pessoas que têm comprometimento de membros superiores também. Também não tem força, capacidade de arremessar, de jogar as bochas tradicionais, clássicas. Mas há pessoas, que nem eu e outros tantos milhares, que usam cadeira de rodas, mas têm os membros superiores capazes de jogar com a bocha tradicional. E é essa nova modalidade que nós estamos começando, nós e várias entidades. E pretendemos que em breve tempo também façam parte dos Jogos Paralimpíadas. Ele é medalha de ouro dentro e fora das quadras. Ricardo Steinmetz, Alves campeão paralímpico de futebol de 5, comemora a conquista no Rio de Janeiro. Mas destaca que a maior vitória é a inclusão social. Medalha de ouro com som de guiso e escrita em braile. Motivo de orgulho para Ricardinho. O melhor jogador de futebol de 5, comemora a grande conquista que foi o primeiro lugar nas Paralimpíadas de 2016. Ricardinho se recuperava de uma fratura na fíbula da perna esquerda e do rompimento de dois ligamentos no tornozelo, quando desembarcou no Rio de Janeiro. E a superação foi essencial. Eu tratei com o Rodrigo Rossato, um baita profissional, fez um trabalho excelente e me largou nas melhores condições. Só que milagre, só quem faz é Deus. E Deus fez, né? Me deu força para jogar. Ele foi autor do gol que levou o Brasil ao título na partida contra o Irã. E garantiu a invencibilidade da seleção, campeã das últimas quatro edições dos Jogos. Se nós perdêssemos justamente em casa, seria muito ruim. Pô, a gente seria alvo de muitas críticas. O pessoal ia dizer, pô, ganharam tudo e na hora de ganhar em casa, né, perderam. Então só o fato de ganhar tirou um peso muito grande dos nossos ombros. O tratamento da lesão continua, assim como os treinos com a Associação Gaúcha de Futsal para Cegos. Mas agora a agenda inclui entrevistas. Ricardinho ainda se acostuma com a visibilidade após as Paralimpíadas. Mas para ele, a verdadeira conquista é muito maior. É a crescente inclusão das pessoas com deficiência. Durante esses dias de competições, a mídia se voltou muito para os Jogos e vai refletir em muitas coisas. Por exemplo, quando um deficiente estiver na rua, ele já vai ser visto não como coitadinho, como uma pessoa capacitada, que embora tenha uma limitação, seja ela qual for, pode vencer na vida. Depois da realização dos Jogos no Brasil, agora o receio é de que diminua o investimento no esporte paralímpico. Ricardinho quer continuar lutando pela inclusão e garantindo medalhas. O próximo desafio é o Campeonato Brasileiro, que vai acontecer em outubro e novembro em São Paulo. E como nenhum sonho é grande demais, o atleta já pensa em chegar a Tóquio em 2020. Vamos dar um rápido intervalo, já voltamos. No plano de jogo, o assunto é vôlei. Nós vamos conversar com o diretor técnico da Vôlei Sul Paquetá, o Tiago Peter. Boa tarde, tudo bem, Tiago? Boa tarde, Marcelo. Seja bem-vindo aqui, conversar conosco aqui no plano de jogo. Como é que estão os preparativos para o estadual? Primeiro, obrigado pelo convite. A gente inicia no próximo sábado, às 19h, no ginásio da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. Nossa estreia no Campeonato Gaúcho 2016 contra Bento Vôlei. Bento Vôlei. A gente conta com a presença de todos lá. E como é que foi essa preparação para esse início de temporada, para esse início do estadual? O que dá para se destacar? A equipe, a gente está num momento de reestruturação do projeto. A equipe foi montada visando o Campeonato Gaúcho 2016. A gente organizou um torneio preparatório na semana passada, né? Com quatro equipes. Com quatro equipes, né? Duas que disputam a próxima Superliga, né? Canoas e Castro do Paraná. Então, foi um momento muito bacana para colocar as equipes em jogo, vivenciar um pouco do momento de quadra mesmo, de competição, para treinar para essa competição que vem aí, que é o nosso objetivo inicial do semestre. E qual foi o proveito? Como é que vocês destacaram? Claro, vocês botaram a equipe, é um aquecimento já para o pessoal. O que vocês conseguiram, qual foi a contribuição desses jogos aí? É, a gente tem essa carência de mais jogos oficiais durante a temporada. O calendário, ele é um pouco, em termos de jogos oficiais, um pouco curto. Então, a gente quis tentar movimentar um pouco antes de iniciar essa preparação oficial para o Campeonato Gaúcho. Mas foi muito interessante porque é um grupo novo, né? Que necessita jogar coletivamente, enfrentar novas equipes, desafios diferentes de um treinamento habitual. E realmente foi muito proveitoso, né? A gente enfrentou o Canoas Vôlei, que é o nosso principal adversário ali, junto com o Bento, no Campeonato Gaúcho. Deu para medir realmente o equilíbrio que vai ser a competição, talvez a mais equilibrada dos últimos anos, né? E a gente espera aí fazer um bom papel. Bom, o Campeonato, o Rio Grande do Sul sempre teve uma tradição no vôlei, né? O próprio Campeonato Gaúcho, como é que está estruturado hoje o Campeonato? São quantas equipes? E o Rio Grande do Sul tem muitos atletas que sempre se despontam, né? Sempre vão para a seleção. O Rio Grande do Sul sempre teve muita tradição no vôleibol, nacionalmente falando, né? Com conquistas da Ubra, a própria Frango Sul Ginástica na época. Temporada passada a gente teve três equipes na Superliga Nacional, que é a principal competição do vôlei brasileiro. Infelizmente, o nosso projeto, a gente sofreu com recursos, né? Para poder se manter na elite, né? Então, a gente conquistou a vaga, o direito de permanecer, mas por questões financeiras, a gente teve que cancelar a nossa participação. Então, a gente está num período aí de reestruturação, pós Campeonato Gaúcho, ver se a gente entra numa Superliga B. Mas o Rio Grande do Sul sempre foi um celeiro de atletas. Moílo Endres, o próprio Gustavo, né? Que está no Canoas ali. E diversos outros, o Lucão, agora campeão olímpico, e tantos outros aí que a gente pode citar. O Rio Grande do Sul, ele é um grande formador, né? Categoria de base, realmente muito forte. E a gente está tentando dar seguimento, né? Principalmente com a equipe profissional, para que esses atletas possam permanecer no Rio Grande do Sul. Bom, e a vôlei Sul? A vôlei Sul, como é que ela está estruturada hoje? Está caro o esporte? Como é que está a questão de apoio? Um pouco da história do vôlei Sul, do vôlei Sul. O vôlei Sul para que a esportes iniciou uma conversa com um grande amigo e ídolo do vôlei gaúcho, que é o Gil Sumão de Pilão. Então, em 2012, a gente iniciou essa conversa pensando em movimentar, em fomentar o vôlei novamente na região do Vale dos Sinos, mais especificamente Novo Hamburgo. Em 2013, esse projeto se tornou realidade com o apoio da Paquetá Esportes, governo do estado do Rio Grande do Sul, através da lei pró-esporte, né? Mas, principalmente, através de todas as pessoas que estão engajadas no projeto atualmente, né? Nosso presidente, João Fernando Hartz, Robson Miranda, o vice, Márcio Jung, todos os colaboradores que hoje fazem parte e que já fizeram, né? Como o Paulo Ruiz, a ex-treinadora da vôlei Sul, que é grande referência no vôlei do Rio Grande do Sul também, a Nibel Severo, entre outros. Então, eles foram os grandes responsáveis por a gente ter chegado até aqui, né? Então, de lá pra cá, a vôlei Sul, ela conquistou em sua primeira competição, foi vice-campeã brasileira da Superliga B, que deu direito ao acesso à elite do vôlei brasileiro, né? Sim, vôlei nacional. Ao qual a gente disputou as últimas duas. Eu acho que, talvez, na temporada passada, foi realmente o nosso grande resultado, que a gente ficou entre os semifinalistas da Copa do Brasil, né? Que foi disputada com outros... a fase final contra as três grandes forças do vôlei brasileiro, o Sada Cruzeiro, o Brasil Quirinha e Sese. Então, agora a gente tá nesse período aí de reestruturação pra poder dar seguimento ao vôlei profissional de rendimento no Vôlei dos Sinos. Maravilha. Tiago Peter, diretor do vôlei Sul Paquetá Esportes. Tiago, muito obrigado pela gentileza e boa sorte. Bom trabalho pra vocês aí. Boa temporada. Obrigado, Marcelo e aos amigos da TV. Obrigado aí. Cerramos mostrando uma grande iniciativa. Os atletas do Caxias do Sul Basquete fizeram uma visita ao Hospital Geral, conversaram com pacientes da ala de Oncologia, também menores que passam por tratamentos de outras doenças. Parabéns aí ao pessoal do Caxias. Nós ficamos por aqui. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho